E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje vai ser desafio do Negan, do Negan, sei lá como é que você chama, que é o maluco do The Walking Dead. Ah, beleza! Deixa eu ver. Mas que porra de granada rápida é essa, véi? Carai! Mano, é o maluco do The Walking Dead que tem um taco de beisebol todo, não é espinhado, né? Ele tem tipo um arame farpado. Eu não sei se vocês conhecem ou não, mas eu achei esse taco aqui parecido, então a gente tá jogando com essa bagaça aqui. Ai, ai, ai! Ai, ai! Então a gente vai acertar umas cabecinhas dos caras aqui e vamos ver o que que dá. O objetivo vai ser ficar positivo, mano. Eu vou tentar fazer alguma coisa maneira aqui, mas eu não sei se vai ter como, né? Vamos ver aí o que que sai. E é isso aí. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Ô, a animação desse taco é muito da hora, véi. Olha isso. Ele dá um... Um voltinho assim, ó. Nossa, eu acho da hora demais, cara. Esse trouxa aqui não tá me vendo. E BAM! Mano, você só pode estar de sacanagem com a minha cara, véi. Não é possível. Só comigo mesmo, uns trem desse. Parece que só tem camper no outro time. Os caras ficam tudo paradinho, véi. Olha isso. Meu Deus, eu preciso de uns caras aqui pra eu regaçar, véi. Bom, eu vou tentar ficar mais dentro das casas aqui, porque se eu ficar muito pra longe... Capaz que os caras me pegam aqui de assalto ou de sub, sei lá o quê. Opa, já vi uns trouxas aqui, ó. Eu espero que não tenha ninguém atrás. Eu não sei como que os caras não me escutam, véi. Os caras não me escutam andando. Ai! Roubaram minha kill, mano. Nossa, tá aqui uma faquinha perfeita. Ô, eu não consigo gostar da faca desse jogo, cara. Eu acho ela muito bosta. Não tem jeito. Eu acho ela terrível, cara. Tá suavão, tá de boas. Não roubo minha kill, não, carai. Pegamos um wavezinho aqui, básico. Não, 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 não! Filho da puta! Pra que que eu fui errar, mano? Tô 8 barra 3 aqui. Ó, tem dois caras aqui. Um camperando. E o outro. Correndo. Mataram. Carai, ó. Um outro trouxa já me viu lá atrás. E tem um outro lá na janela. Que eu não sei se é teammate ou não. Então tô um pouquinho preocupado. É, esse aqui não deu muito certo não. Esse rush aqui no spawn dos caras. Meu Deus, mano. Aqui, aqui. Bim! Toma ali! Que bosta, véi. Fui esperar o cara ali. Não deu certo. Tem um sniper ali. Não tá com aquela granadinha esperta ali, né? Me stunaram também, véi. Os caras não é burro, não. Os caras não é lixoso, não. Ah, o outro aqui tá com medo. Caralho, véi. Que merda. Fica parado, meu filho. Teammate, você vai matar nós dois. Nossa, o teammate tá no meio do spawn dos caras dando... Dando balinha assim, que nem um retardado. Engano meu, engano meu. Tacar uma instanzinha de labs ali. Ah, não, véi. Ai, que raiva que eu tô desse cara, véi. Olha que fela. Ele me vê e sai correndo esperando eu vir, né? Safado. Da próxima eu vou tacar uma facolzinha no seu bumbum. Você vai ver. Que delícia que vai ser. Ixi, ó. Parece que eu vi um cara aqui dentro, mas eu não... Era um cara, era um cara. Meu Deus, ele vai achar que eu vou por lá. Isso aí, cara. Pera aí mesmo, ó. Ó, que lindo. Segura. Essa facolzinha no bumbuzito. Ó, ele spawnou de lá já, ó. E tem uns trouxas bem aqui, mano. Da hora? Da hora? Nossa, o cara lá de longe me viu. Resolveu tacar uma granada no meu pulmãozinho. Eu ia falar bumbum, mas não, né? Isso aí não vai dar certo, não. Granada no bumbum não é legal, não. Cadê o trouxão aqui, ó. Vem, filhão. Só vamos. Ai, bosta. No instante que o cara... Ó, o camper. Que isso, cara? Nossa, se essa faca acerta, mano. Ia ser lindo, cara. Nossa senhora. Tô sem faca, velho, pra tacar naquele cara. O cara... Nossa, velho. O cara tá muito atrás de mim. Aí, ó. Ai, ai, que susto. Nossa, que susto, cara. Não, beleza. Aqui a partida tem quatro caras. Desde o início, né? Não enche. O hype desse jogo tá muito baixo, velho. Nem eu não tô, assim, mais empolgado, sabe? Tô tentando trazer esses vídeos diferentes, assim, pra ver se dá uma diferenciada. Porque, nossa, velho, eu tava achando muito igual o conteúdo, saca? Mesma coisa, toda hora. Aí, eu tô curtindo bastante jogar Fortnite. Agora que eu tô dando uma... Uma diversificada. É, aqui não deu certo, né, velho? Agora sim. Agora entrou mais gente. Agora sim, né? Faltando cinco kills pra terminar a partida. Os caras resolvem encher o outro time. Nossa senhora, velho. E aí, trouxão? Ai, merda! Nossa! Mano, me explica por que raios! Esses fela da puta ficam tacando stun no próprio spawn, velho. Quem faz isso? O cara nasce tacando stun pra frente, velho. Puta merda. Vamos ver se acha um mapinha melhor. Porque, nossa senhora, que mapa bosta. Que partida bosta, velho. Que escara bosta também. Puta merda. Vamos lá. Mano, olha o mapa que os caras me põem, viado. Eu vou meter o louco aqui, mano. Vou tentar ficar positivo, porque esse mapa aqui é tenso, cara. Ai, ai, ai. Cadê o cara? Nossa senhora. E a dozeira de fogo ainda. Boa! Isso aí, cara. Usa mesmo. Isso aí, só pro player usa esse negócio. Tem que ser muito bom mesmo pra jogar com isso aí. Olha, quanta habilidade. Meu Deus do céu. Joga muito, cara. Eu tô prevendo que eu vou ficar negativo aqui nessa caralho desse mapa, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Toda hora você dá de frente com os malucos. Isso porque não... Isso porque os caras tá tudo camperando aqui, né? Nessa porra. Ai, meu Deus. Agora eu fiz cagado. Dá pra eu ter levado três caras ali de costa. Um barra cinco, velho. Puta merda. Vai ser impossível, cara. Ficar positivo aqui vai ser impossível, cara. Meu Deus, fora... Nossa, que moleque bom, mano. Nossa, mas é bom demais. Meu Deus do céu. Olha isso. Ai, meu Deus. Nossa, dá até aquele... Aquele tesão jogar COD com os caras assim. Ô, meu Deus. É uns caras pró demais. Olha aí. O outro camperando atrás do carrinho. Andar pra quê, né? Esse aqui tá... Nossa senhora, meu Deus do céu. Lohan Liveira, mano. Me dá seu número que eu vou ligar lá no... Na CWL lá no... No campeonato mundial do COD. Vou mandar pro você lá, Fih. Porque você não... Seu lugar nem aqui, não. Seu lugar é no campeonato mundial, viado. Joga bem demais. Carai, viado. Quanta habilidade, mano. 5 barra 11. Metade do meu time quitou. Tem uns cinco... Tem uns sete caras de doze no time dos caras. Tem uns sete caras de doze, velho. Puta que pariu. Toma... Ixi, foi mal, foi mal. Desculpa aí, cara. 5 barra 13. Já vai terminar essa partida. Eu vou botar essa partida só de bônus aqui. Só porque tem um cara muito pró, velho. Porque não dá nem pra falar que essa partida aqui contou como partida, né, velho. Mas como vocês sabem que eu não sou de ficar quitando. Não sou de ficar... Mostrando que eu sou o fodão o tempo todo. Vamos mostrar os podre aí também, né, cara? Olha o bando de fela da puta! Toma essa faca no seu toba! Seu merda! Caralho, mano. E o seu... Quer uma... Quer uma... Quer uma tacada nessa, senhora? Eu tô... Tô até delirando aqui, velho. Puta que pariu. Que sala merda, mano. E é por isso que vocês têm que jogar Fortnite, galera. Olha o que é que virou esse COD, mano. 7 dozeiros de fogo. Ou mais, todo dia. Jogar num mapinha melhorzinho aqui. Esse mapa é um cocô pra flanquear. Talvez eu vou ter que usar... Minha pistolinha aqui. Eu não queria não, mas... Vamos ver. Ó. Ó o tipo dos caras. Ele vai me varar, com certeza. Se ele não varar, ele é burro. Ai, caralho. Não adiantou nada. Vamos ver se ele vai vir. Só vem, filhão. Só vem. Vem pra armadilha. Vamos tentar flanquear pela direita aqui. Porque eu acho que... Ali tá tendo uma linha de fogo muito aberta, velho. A gente tem que tentar manter mais close quarters aqui. É, ó. Tentei usar a pistolinha aqui. Não deu. Nossa. Aí tá bom. Aí tá bom essa sala. Meu Deus. Não dá nem pra flanquear aqui nessa caralho. Cara, eu preciso chegar no meio do mapa sem os caras me verem. Que é exatamente aqui. E aí? Vacilão. Uh, uh. Vem aqui, irmão. Valeu, 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 valeu. Deixa eu te dar uma ajudinha. Vem aqui, irmão. Quer uma ajuda também? Deixa eu te dar uma mãozinha aqui. Tá com uma coceirinha aí. Pode deixar que eu coça aqui. Tem uns... Tem uns pontinhos aqui pra você coçar. Opa. Opa. Outro aqui. Quer ajudinha também, irmão? E o C quer mais ajudinha também? Tem que ter um trouxa aqui, velho. Na escada tem... Uh, filho da puta! Conseguimos um EV, pelo menos. Vamos voltar aqui no meio, no miolo aqui, porque tem um espertinho. Caralho, viu, velho. Difícil, cara. Difícil jogar de milho. Não é fácil, não. Você manter sempre uma linha de estratégia aqui, cara. É complicado, velho. Ó, que nem aqui. O cara tá lá em cima, velho. Como é que eu vou matar de milho? Ah, o trouxa tá aí embaixo. Será? Não é possível. Pior que era. Ó. E esse outro aqui, no meio do meu spawn? Vai ter um fella campeonando ali, ó. Vamos dar um rush nele. Ou não, porque parece que virou spawn, né? Virou. Aqui é meio bosta de ficar, mas já sei. Vamos cá. Isso! Ó o outro pro player. Caralho, eu sou bom demais. Valeu, irmão. Mas não é hoje, não. Tem um cara correndo bem aqui. O que eu disse? Fela. Nossa, o cara tá lá de longe no antigo de bazuca, velho. Ó o outro aqui. Ai, segura essa facozinha, seu delícia. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui. Vai, teammate. Você é corajoso. Pode ir. Eeeh, Wagner, Wagner. Você tá me testando, Wagner. Caralho, mano. Eu tô em primeiro do time jogando de milho, velho. Nossa, os caras são bons. Ai, não, né? Ixi. O spawn vai virar. Segura. Segura. Por favor. Só um pouquinho. Dá uma seguradinha aí, rapidinho. Ai. Faz, hein, teammate. Vamos subir. Vamos subir. Nossa, queria acertar esse cara no ar, velho. Não deu. Ai, dozeiro de fogo. Cara, eu vou perder mais um aqui. Mano, essa faca passou no meio das pernas do cara. Meu Deus, mano. Foi muito perto. Isso aqui é um cara mesmo? Que doente, velho. Que isso, cara? E aí, irmão? Cara, essa animação desse faca é muito boa, velho. Não tem como. Nossa, tem que tomar cuidado aqui, velho. Muita calma nessa hora. Muita, muita calma nessa hora. Ai, ai, ai. Putz, o cara me viu. 22 barra 14. Tá suavão, velho. Se fosse um timinho melhor, até que dava pra ganhar. Aquela última faquinha não deu. 22 barra 15. Foi mais ou menos, né? Mais ou menos. Mano, então é esse aí o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Comentem pra mim se você quer algum outro tipo de desafio aí. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.